Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Petrobras referentes ao terceiro trimestre de 2023. Bem brevemente aqui um pouco do histórico da ação. Ela começou o ano valendo, estou utilizando a Petra 4, ok? Começou o ano valendo R$ 22,92, com base aqui no último pregão fechamento R$ 34,88, um ganho de R$ 11,96 ao longo do ano ou 52,2% de aumento. Já observando, 12 meses atrás estava sendo cotada a R$ 26,90, agora com o último fechamento R$ 34,88, uma alta de R$ 7,98 ou 29,7%, mais os dividendos que ela foi pagando ao longo do ano. Então, aqui pelos gráficos observamos um crescimento bastante expressivo ao longo deste ano e vamos aos resultados. Vamos comparar primeiro base anual, 3T22 com o 3T23, depois base trimestral e por fim os 9 meses, ok? A margem e bit da ajustado aqui passou de 53,8 para 53, uma leve que era de 0,7 ponto percentual, margem bruta de 51,1 para 53,1, um ganho de 2,1 pontos percentuais, margem líquida 27,1% para 21,3, uma queda aqui de 5,8 pontos percentuais e ainda assim uma ótima margem. Receita líquida passou do 3T22 de 170 bi para 124 bi, arredondando 125 aqui no 3T23, uma queda de 26,6%, lucro bruto passou de 86,8 bi para 66,3, queda de 23,6%, e bit da ajustado 91,4 bi para 66,1, queda de 27,6% e o lucro passou de 46 bi para 26,6 bi, queda de 42,2%. Apesar de negativos benefícios aqui na base anual, o mercado já estava esperando tudo isso, então não vem aí como grande surpresa. Já aqui na base trimestral, 2T23, para o 3T23, a margem e bit da ajustado passou de 49,8 para 53, ganho de 3,2 pontos percentuais, margem bruta 50,7 para 53,1, ganho de 2,5 pontos percentuais e a margem líquida passou de 25,3 para 21,3, uma queda de 4 pontos percentuais. Receita líquida, 2T23 estava em 113,8 bi, passou para 124,8, uma variação de 10,9 bi, excelente ganho de receita na base trimestral, variação de 9,7%, lucro bruto 57,6 bi para 66,3, mais um fator positivo aqui na base trimestral, ganho de 8,6 bi ou 15%. Ebitda ajustado 56,9 bi para 66,1, ganho aqui também de 16,8% ou 9,4 bi, muito bom. E o lucro passou de 28,7 bi para 26,6, uma queda de 7,5% ou menos 2,1 bi. Vamos observar agora então os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Margem ebitda ajustado passou de 55,4 para 51,7, uma leve queda de 3,7 pontos percentuais, margem bruta 53,3% para 52,2, que era de 1,1 pontos percentuais aqui, e a margem líquida de 30% para 24,8, que era de 5,3 pontos percentuais. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para o canal. Obrigado. Vamos aqui para a receita líquida então, dos 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023. Passou de 482,6 bi para 377,7, menos 21,7%. Lucro bruto 257,4 bi para 197,3, que era de 23,4%. E o ebitda ajustado passou de 267,3 bi para 195,3, menos 26,9%. E o lucro passou de 144,9 bi para 93,5, menos 35,5%. A gente vê essas quedas aqui, vários números negativos, variações negativas, na verdade, e a gente pode ter a impressão aí que está ruim, ou, enfim, na verdade, o mercado já esperava, já havia feito certas projeções, né? O ano passado, o petróleo operou mais alto, o Brent operou mais alto em função da guerra na Ucrânia, que infelizmente ainda continua se estendendo, a Ucrânia e a Rússia. Porém, o mercado já esperava, né? Não somente em relação a Petrobras, mas também em outras empresas do setor, não somente no Brasil, né? Mas, apesar das variações negativas, já era realmente esperado aí pelo mercado. Já que a receita líquida nos últimos 12 meses ficou em 536,3 bi, lucro líquido nos últimos 12 meses 136,9 bi, e a margem líquida excelente nos últimos 12 meses 25,5%. O lucro por ação no 3T23 ficou em R$ 2,04, o lucro por ação nos 9 meses 2023 está em R$ 7,17, e o lucro por ação nos últimos 12 meses está em R$ 10,50. Valor da ação considerado para os cálculos R$ 34,88. O PL 12 meses está em R$ 3,32, um PL excelente. Eu costumo achar um PL abaixo de 10 bom, abaixo de 5 melhor ainda, e o da Petrobras aqui com os lucros R$ 3,32 é um PL excelente, na minha opinião, para os meus critérios pessoais. O PVP aqui, preço valor patrimonial, está R$ 1,18. Valor patrimonial por ação está R$ 29,59, quer dizer que nós estamos pagando aqui na Petra 4 R$ 34,88 por uma empresa e uma ação que está valendo R$ 29,59, de acordo com o valor patrimonial, ok? Valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui R$ 1,18, então não está descontado, porém, de acordo com os resultados e os números também não está caro, né? Número de ações, 2T23 para o 3T23, não houve variação. Valor de mercado, R$ 454,9 bi. E dividendos, últimos 12 meses, R$ 26,5. Apesar de estar caindo aí, meio que secando a fonte dos dividendos, ainda assim é uma porcentagem bastante elevada, né? É isso que eu tenho para falar em relação a Petrobras. Se você gostar, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal, curta o vídeo. Desejo muita boa sorte para todos, para todas e até a próxima.